Chegou a Lava Lá, uma maquininha de lavar igualzinha a da mamãe. Basta colocar suas roupinhas na Lava Lava com um pouco de água e apertar o botão. Elas tiram as roupinhas pra poder deixá-las bem empinhas e cheirosas. É muito fácil e divertido. Depois você coloca suas roupas pra secar e um varalzinho na própria Lava Lava. Lava Lava é da Hobby Play brincando com você!